Olha, eu pensei que as pessoas que estão desesperadas aí pra aparecer, pra ser blogueirinho, não sei o que, tivessem limites, né? Uma coisa é você entrar numa banheira de Nutella, fazer uma live pra ver o quanto tempo você fica na frente da sua casa e demora pra você ser assaltado, fazer os partoba da vida, né? Os jackass da vida, ser picado por escorpião, enfim. Pensei que as coisas, né, tivessem um limite e o limite fosse você causar um mal a si mesmo, né? Porque até aí você tá causando um mal a si mesmo, cada um faz o que bem entender com o próprio corpo, pelo menos eu que sou um liberal tenho essa visão. Se você quer lascar-se, né, você deve ter o direito de lascar-se, né? Então faça o que bem entender com o seu próprio corpo, seu corpo, suas regras, seus órgãos, suas regras, seu braço, seu olho, seu nariz, enfim, você faz o que você bem entender. Porém, a partir do momento que você começa a violar o direito do outro, aí as coisas ficam mais complicadas, amiguinhos. É o caso de uma jovem de Minas Gerais que mentiu e simulou um estupro pra ganhar seguidor em rede social. É exatamente isso que você entendeu. A pessoa fingiu ser estuprada, mobilizou o hospital, mobilizou a polícia, fez, deu causa a uma investigação policial e não foi estuprada, ela fez apenas pra ganhar seguidor. Dá uma olhada no vídeo que ela fez, ela falou que tava numa festa, né, aí você tem fotos dela na festa, que foi embora da festa a pé e aí pediu um Uber, né? E aí ela teria pedido o Uber, o Uber teria levado ela pro Matagal e ali cometido um crime. E aí ela grava esse vídeo aí que vocês vão assistir no Matagal. Meu irmão, eu tô toda rascada, gente. Eu tô toda rascada. O que que ele fez isso comigo? O que que ele fez isso comigo? Eu tô toda machucada. Tá muito escuro. Ajuda. Mas eu te dou. Muito bem, aí ela coloca imagens dela no hospital, né, toda machucada, né, com sangue, toda rasgada também. E aí você vai ver também logo a seguir. Eu não consigo falar muito agora. As pessoas estão me ligando. Eu faço um pouquinho de paciência. Só um pouquinho. Eu tô tentando resolver. Eu não tô no hospital. Tá bom? Pois é, ela fez tudo isso, só que aí a polícia foi lá investigar e tal, foi ver imagem de câmera, não viu ela entrando no Uber, foi lá na rodoviária. Tudo que uma investigação policial deve fazer, né. Fez rondas, foi atrás do criminoso e tal, não achou nada, não encontrou nada. E aí a menina começou a ficar famosa em rede social, né. Ela tava lá no hospital e postava, 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 postava. Começou a crescer a rede dela e aí começou a ir em restaurante. Passou o tempo, né, começou a postar indo em restaurante, não sei o que, não sei o que lá, né. Virou uma blogueirinha, né, com esses seguidores que ela conseguiu por causa do suposto estupro. Até que os policiais viraram pra ela e foram mandar a real, né. Falaram, olha, seguinte moça, nós estamos acostumados aqui com investigação policial e tal. A gente fez todos esses procedimentos. Interrogamos testemunhas, ouvimos depoimentos de pessoas que estavam presentes na festa. Vimos suas redes, vimos o vídeo que você fez. Pegamos ali o laudo médico. Tudo que tinha pra fazer, a gente fez lá na rodoviária. Viu placa de carro, né, tal. Entrou em contato com o Uber, beleza. E é o seguinte, você não foi estuprado de coisa nenhuma. Você tá inventando isso. E aí quando os policiais confrontaram ela com a verdade, ela assumiu. Ela admitiu que realmente tinha fingido ser estuprada pra ganhar seguidor em rede social. É realmente, assim, é o cúmulo do cúmulo da imbecilidade e da falta de sensibilidade com o próximo. Primeiro porque ela tá cometendo um crime. Crime de denunciação caluniosa, né. Você não pode dar causa à investigação de um crime que você sabe que não existe. Então vai responder por isso. E com, eventualmente, até com pena restritiva de, com pena privativa de liberdade, né. Então, ou com pena restritiva de direito, se o juiz entender que teve menor potencial ofensivo e tal. Ela não acusou ninguém especificamente. Mas, enfim. Olha o que a sujeita faz. A sujeite, né, agora, nos tempos todos que usar pronome neutro, faz pra ganhar seguidores em rede social. Meu Deus do céu. É assim. O que dizer? Primeiro, policiais que poderiam estar numa investigação séria do crime que existiu. Segundo, hospital que poderia estar atendendo alguém que efetivamente precisava daquele hospital. E não uma pessoa que rasgou as próprias roupas. Ah, e mais, né. Você foi perguntar, pô, mas e o sangue, né? Ela tem gengivite. Ela pegou o sangue da gengivite dela e passou em si mesma. Pra ficar assim, que coisa escrota. Ela pegou assim, ó. E saiu se esfregando o sangue de gengivite no corpo todo. Que negócio, que asqueroso. Pra ganhar seguidores em rede social. Então, desespero, assim, pra ter atenção, pra ter fama. Fama, um depoimento pessoal aqui pra vocês. É legal no começo. Depois enche o saco. E depois você acostuma como se você tivesse uma vida normal. E aquilo faz parte do seu dia a dia. E não é nada demais. Assim, no primeiro momento você fala, porra, tô famoso. Não sei o que. Dá uma sensação, né? De potência, né? Caralho, todo mundo me conhece, não sei o que. Depois que eu vou, tô de saco. Não posso fazer nada. Não posso mais ir na padaria. Não posso mais ir no shopping. Não posso mais passear com a minha mãe, com a minha irmã. Não posso mais olhar pra novinha na rua. Que aí todo mundo vai ver. Aí o gengivite vai tirar foto. Vai tirar foto do perú, tô pegando a novinha. Inclusive já aconteceu. E aí depois você fala, não, beleza. Faz parte da vida. Isso aí você acostuma e leva numa boa, né? Como eu levo hoje. Mas ficar deslumbrado nesse nível, pode inventar um estupro. Mas pra mim o pior de tudo, o pior de tudo, é a falta de sensibilidade com vítimas de estupro. Cada denúncia falsa de estupro faz com que a sociedade veja com desconfiança denúncias verdadeiras. E isso é gravíssimo pra quem sofre esse crime. Que pra mim, na minha avaliação, esse crime é pior do que o homicídio. Esse crime é pior do que o homicídio. Eu consigo, né? Vamos supor que eu fosse juiz, que eu fosse advogado, né? Eu consigo me imaginar. Não, puta, eu fiquei louco e tal. Muito puto com uma pessoa. Foi lá, deu um tiro nela. Eu sou um cara muito calmo e tal. Duvido muito que algum dia eu vá fazer isso. Mas eu consigo fazer essa construção na minha cabeça. Um dia eu fiquei muito pistola, fui lá e BOOM, né? Daquele, o tio, o cara morreu. Agora, estupro, né? Você violentar sexualmente outra pessoa, pra mim é o pior crime de tudo. É pior do que homicídio. Pra mim é pior do que você matar uma pessoa, é você forçar uma pessoa a ter uma relação sexual não consensual com você. Isso é uma coisa muito escrota. Isso é uma coisa muito escrota. É você instrumentalizar, objetificar de fato uma pessoa como se fosse uma coisa, um negócio que você usa e descarta, usa e joga fora. Pra mim, isso é escrotíssimo. Mas assim, num grau, num grau de chorar, assim, de dar vontade. E, bom, não posso falar isso porque eu sou parlamentar, né? Mas quando acabar o mandato eu falo algumas coisas que eu tenho vontade de falar sobre esse acometimento desse crime. E você fazer esse tipo de falsa denúncia, coloca uma sombra de desconfiança, uma nuvem, melhor dizendo, de desconfiança, sobre as pessoas que realmente sofrem esse tipo de violência, precisam de ajuda. Já é difícil de você falar sobre isso, né? Vítimas sofrem traumas psicológicos graves em razão disso. É difícil falar sobre isso. Quando você fala, se você coloca uma nuvem de suspeita em cima da pessoa, fica ainda mais difícil. Porque a pessoa já tá envergonhada, né? É um crime em que a vítima sente-se culpada. É diferente de um assalto, é diferente de um furto, né? Que a vítima fica chocada, fica em choque, indignada, traumatizada, destruída, por dentro, sentindo como se ela tivesse alguma culpa de alguma coisa. Quando não tem culpa nenhuma, conheço pessoas próximas que sofreram esse crime. E assim, é um negócio bizarro. E você simular pra ganhar seguidor em rede social, já acho escrotíssimo, né? Gente que faz isso pra... Ah, não gosto de tal cara, ex-namorado, briguei, não sei o quê, vou fazer uma falsa denúncia de estudo. Isso pra mim também é um negócio nojento, assim, nojento. Nossa, uma baixeza gigantesca da pessoa. Agora, fazer pra ganhar like, pra ganhar seguidor. Tanta coisa pra você fazer. Aprender a tocar um instrumento. Comentar série, comentar filme, comentar mangá, jogar, né? Fazer vídeo de gameplay, fazer stand-up. Disputar eles, vira político, começa comentar político, comentarista político, comentarista de notícia, virar jornalista. Tanta coisa pra você virar atleta, né? Virar cantor, né? Pô, pela mãe, tanta coisa boa, legal que você tem pra passar, pra fazer pras outras pessoas. Pra entreter as outras pessoas, você vai simular um estupro pra ganhar seguidor em rede social. É realmente, como diria minha querida mãe, dona Cráudia, é pra acabar, né? É pra acabar. Pior que a gota, também, como diria minha querida mãe. Um abraço para todos vocês e até mais. E não façam, não cometam nenhum crime pra aparecer em rede social. Pelo amor de Deus, né? Pode até fazer igual aquele cara que fez live até ser assaltado. Os exemplos que eu dei no começo do vídeo, todos existem, viu? Então, pode até fazer igual o cara que fez a live na frente de casa, demorando quanto tempo foi assaltado. Você pode até sofrer um crime, né? Pra ganhar seguidor. Mas não cometa, né? O tio não recomenda. Dá ruim. Dá ruim.